As homenagens continuam na porta da escola, mas aos poucos a vida precisa voltar ao normal. Um indício é que os portões, antes trancados, agora já estão abertos. Nossa equipe foi autorizada a entrar no colégio. Fomos recebidos pela tia Rose, dona e diretora da escola. Ela aparenta estar mais calma que durante o culto em memória às vítimas, mas ainda prefere não gravar entrevista. Lá dentro, os corredores estão vazios, mas o desejo de todos é receber os alunos novamente. E a equipe está se preparando para isso. A nossa equipe é muito coesa, muito unida e graças a Deus é isso que tem nos fortalecido. E com a ajuda de toda a comunidade, de vocês, da imprensa, Os nossos professores hoje estão bem otimistas com o retorno dessas aulas. Os professores e funcionários da escola estão sendo recebidos por uma equipe de pelo menos 20 psicólogos. Os atendimentos acontecem individualmente ou em grupo. O importante agora é fazer com que cada um vivencie esse dia novamente, de modo a ressignificar isso na sua vida, para que isso não se torne um martírio para o resto da vida ou não se transforme em uma futura patologia, como um transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo. Por enquanto, as atividades foram retomadas apenas para funcionários. Na semana que vem, as aulas recomeçam para alunos da educação infantil e do ensino fundamental. Durante o período em que a escola esteve fechada, os estudantes perderam provas e também a mostra científica que iria acontecer no dia seguinte à tragédia. O diretor da escola explica que, faltando um mês para o fim do ano letivo, o colégio vai estudar a melhor forma de repor o tempo perdido. Nós vamos rever algum planejamento para repor, sem drama e nem trauma nenhuma, essas aulas para os nossos alunos. Mas, com certeza, até o final do ano, até antes do Natal, nós vamos estar em dia com essa carga horária nossa. Os psicólogos também estão elaborando uma estratégia para receber os estudantes. A correria, o desespero, a dor de perder colegas tão queridos. São sentimentos e lembranças duras demais para quem é tão novo. Mas é preciso seguir em frente. Nós vamos ter muito cuidado. Vamos cuidar de muita gente durante o tempo que for preciso para que a gente possa voltar com essa ideia que sempre foi a escola de ter todo mundo aqui dentro dessa família novamente. Música